Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui meus amores, mais um vídeo aqui no canal da Daniela Villela decorando bolos, meu Deus, que cabelo é esse. Decorando bolos meus amores, já quero pedir pra vocês, já vai chegando, já vai deixando o likezinho de vocês, se inscrevam aqui no canal, vocês que não são inscritos, ativem o sininho na opção todas meus amores e compartilhem os vídeos, tá bom? Gente, hoje o assunto não vai ser sobre receitinha, não vai ser sobre dicas de Aís do Natal que estão me chegando, mas sim gente, vamos bater um papo. Vamos conversar que eu quero falar um pouquinho pra vocês porque eu tô sumida do canal, né? Gente, muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas aconteceram e meio que aqui nesse canal eu não consigo muito falar com vocês sobre essas coisas porque aqui mais é mesmo um canal de confeitaria, decorando bolo, dicas, né? De face venda, então meio que eu acho que não é muito legal eu estar vindo aqui e ficar falando sobre coisas que eu quero falar com vocês porque tem coisas ruins que aconteceram sim porque isso faz parte da nossa vida, faz parte das coisas do mundo, né? Faz parte das nossas vidas, coisas ruins, não só coisas boas. Gente, desculpa o barulho que a porta tá batendo. Gente, olha o meu armário lá no fundo. Gente, hoje eu vou organizar isso aqui tudo, vou deixar tudo organizado, porque aquilo ali é parte de maquiagem, essas coisas todas. Então, gente, assim, e aqui fica um pouco, vamos dizer assim, um pouco ruim pra mim tá passando algumas coisas pra vocês, né? Coisas que aconteceram, mas também graças a Deus coisas boas acontecem nas nossas vidas também, tanto na minha, tanto na vida de vocês, eu creio nisso. E eu quero muito compartilhar com vocês, gente, outras coisas também que estão acontecendo na minha vida, fora o que eu já faço aí na confeitaria, que eu trabalho em casa, como vocês sabem, gente. E já vou logo falando que as vendas não estão nessa mil maravilhas, né? Como eu vejo muitos vídeos aí, a pessoa postando que tá mil, mil e pouco, dois mil de venda por dia, gente, depende muito, tá? Mas não tá essa maravilha toda, não está essa maravilha toda, gente, não está mesmo. Ainda mais quem trabalha com aplicativos, aí vocês já sabem qual que é e qual que eu trabalho também, né? Não tá essa maravilha, não tá? Porque a concorrência é muito grande, tá? E... e aquilo, né? E é de doces, né? Ou tanto de salgado, ou tanto de sacolé, gourmet, gente, tanto faz. Não tá isso tudo que as pessoas estão falando. Então eu venho falar aqui pra vocês que... pra vocês não se inspirarem em ninguém, se inspirem em vocês, se inspirem em aprender, se inspirem a fazer dentro de casa as coisas que vocês têm na mente, dicas que vocês têm na mente e vocês não colocam em prática, porque muitas das vezes a gente quer se inspirar em outras pessoas, no que as pessoas estão fazendo, no que as pessoas estão ganhando. E, gente, vou falar pra vocês, e não é aquilo, não é aquilo, sabe? Muitas das vezes não é aquilo, a pessoa realmente não passa o fundamento do negócio, porque não está assim, não está essa maravilha todas, não está, tá tudo azul, tá tudo blue, e não está, gente, não está. Então, tipo assim, eu, né, falando aqui pra vocês aqui de papo aberto, que vocês sabem que eu não escondo nada, eu falo mesmo, eu... então, eu não tô vendo gravar aqui receitas, essas coisas, porque eu não tô recebendo encomendas, tá tudo difícil pra todo mundo nessa pandemia, tá? Então, não tô recebendo encomendas, gente, trabalho, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, dá pra pagar umas contas, mas também não dá tanto assim, tá? Não dá tanto assim, porque como eu falei pra vocês, coisas ruins acontecem, e coisas boas, graças a Deus, acontecem também nas nossas vidas. Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês, gente, pra vocês, sabe, focar em vocês. Tire um tempinho pra vocês, como eu fiz, gente, eu... tava precisando, porque nem tudo é o canal, nem tudo é YouTube, vocês têm outra vida, como eu tenho outra vida, e eu tava muito sobrecarregada, porque a gente que tem... que trabalha com isso aqui no YouTube, a gente fica muito focado, só nisso, focado, 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 e... o que que acontece? E a gente esquece de outras coisas. Então, gente, o que, né, o que eu vim falar com vocês é sobre isso, né, que pra gente não ficar se espelhando nas pessoas, gente, porque, né, nem tudo que, como diz os ditados por aí, que nem tudo que reluz é ouro, né, e muitas das vezes a gente deixa de focar na gente, a gente deixa de focar na família da gente, né, porque a gente deixa de focar em si própria, porque a gente precisa, ó, se cuidar, fazer uma unha, fazer uma sobrancelha, né, focar um pouco na pele, no corpo, na saúde mental, né, no nosso corpo também que a gente precisa, né, na nossa fé também, gente, a gente precisa disso, e muitas das vezes a gente só fica focado nisso, porque uma coisa atrai outra, porque você precisa fazer uma meta, você precisa fazer vídeo, porque você precisa monetizar, porque você precisa das horas, porque você precisa disso, você precisa daquilo, e você foca, e você foca nisso, sabe, porque você precisa disso também, porque você precisa, como eu, preciso crescer aqui no YouTube, o meu canal, gente, não é monetizado, eu só tenho mil e pouco, ainda não cheguei nem dois mil inscritos, tá, e, sabe, você só foca nisso, só foca nisso e pensa que, muitas das vezes, por alguns instantes, a gente pensa que só isso aqui é o nosso objetivo, não é, porque pra vocês não ficar paranoico, pra gente poder, eu não ficar paranoica, é, e isso tava acontecendo, isso tava acontecendo, por isso que eu fiquei um pouco desligada, né, eu fiquei um pouco desligada das redes sociais, eu fiquei um pouco desligada do YouTube aqui, gente, porque eu preciso respirar, porque nem muitas das vezes a gente tem encomendas pra fazer vídeo pra vocês, nem sempre a gente tem recursos pra fazer vídeo pra vocês, tá, é, lógico, a pessoa que tem os recursos ficam mais fáceis pra tá fazendo vídeo todo dia se quiser, mas pra pessoas como eu que não tem, então fica difícil, né, fica difícil, porque o meu nicho aqui é isso, é sobre encomendas, é sobre faça e venda, é sobre decorações de bolo, tá, muitas das vezes aqui eu fiz bolos, fiz decorações de bolos, gente, que até mesmo eu fiz pra casa, bolo de três andares que vocês viram, aí eu fiz pra casa, então eu tive que comer um bolo, um andar daquele bolo, ela é falso, mas os dois eram verdadeiros, eu tive que comer, eu tive que dividir pros vizinhos, e isso requer dinheiro, porque você não tem encomendas, quando você não tem encomendas pra você fazer um vídeo desse, um nicho pra vocês, pra ficar perfeito pra vocês, é, requer dinheiro, e muitas das vezes a gente não tem pra fazer, então, gente, é assim, e isso também, né, a gente, gente, isso aqui é um desabafo, isso também, a gente precisa de um tempo pra gente, a gente precisa de um tempo pra respirar, porque o YouTube não é só isso na nossa vida, não é só isso que a gente tem, né, a gente tem filhos, a gente somos casadas, a gente tem os objetivos, a gente quer voltar a estudar, quer fazer cursos, e muitas das vezes a gente só fica focado no YouTube e esquece da nossa vida, gente, ó, a vida passa assim, hoje eu tô aqui com vocês, falando com vocês, mas amanhã eu não posso tá mais, vocês só vão ver os meus vídeos que tem, que vai tá por aqui, por quê? Porque amanhã depois eu posso morrer, não é que, ah, tá jogando praga, não é isso, gente, mas a gente tem que focar nas coisas também, né, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos esposos, que a gente somos casados, então assim, o que que é prioridade? O que que é prioridade pra mim? O que que é prioridade pra você? Fica aí uma pergunta, o que que é prioridade? É você só focar no dinheiro? É você só focar no YouTube? É você só focar nisso? E você esquecer de outras coisas? Não simples, seus filhos estão crescendo, né, você não tá curtindo uma praia sequer, você não consegue ir fazer um lanche e tomar um sorvete ali na esquina, porque você só tá focado nisso, então muitas das coisas, ó, passa rápido, passa rápido, muito rápido, e quando passou, quando olhar pra trás, acabou, quando você olhar pra trás, já era, já foi embora, né, como diz uma música aí, então, gente, foca no que é necessário, a gente precisa, eu preciso, gente, ser monetizada aqui, preciso, preciso sim, mas isso aqui não é minha prioridade, não pode ser minha prioridade porque eu sou casada, eu sou mãe, eu sou filha, né, eu sou esposa, eu preciso focar em mim, eu preciso focar na minha família porque se eu não estiver bem aqui, eu não vou estar bem no coração, eu não vou conseguir fazer um vídeo legal pra vocês, eu prefiro, gente, não gravar nada do que vir aqui e gravar coisa de qualquer maneira pra vocês, que vocês não merecem isso, eu preciso me dedicar, então eu preciso estar bem aqui, pra poder aqui eu estar bem e diante de vocês eu estar bem, então por isso, gente, eu vim aqui pra falar pra vocês sobre isso, porque o que eu sumi, gente, eu quero, e muitas coisas também eu tô resolvendo outras coisas, então quando você para, quando você reflete, o que que é importante pra mim, consigo auxiliar as duas coisas que eu quero fazer na minha vida, sim, perdão, então eu vou fazer, não consigo, eu não vou fazer porque a gente tem que botar a nossa mão aonde a gente alcança, a gente tem que ir aonde, até aqui, até que eu consigo, então pronto, vou dar um exemplo do mar, eu tenho pavor de mar porque eu quase morri afogada, o que acontece, gente, eu vou até onde eu sei que eu posso ir, se tá até o joelho, se eu consigo ir até a cintura, entrar na água e a água bater até a minha cintura, ótima, eu vou ficar ali, eu não vou ultrapassar daqui, porque eu sei que tem um perigo, pode ter algum buraco lá, pode ter um rodamuinho, pode ter alguma coisa e aí aconteceu pior, então é isso, é um exemplo, eu acho que vocês conseguiram entender, então eu tava precisando desse tempo, eu ainda estou precisando, gente, desse tempo, porque nem tudo é isso, nem tudo é vídeo, nem tudo essas coisas, porque a gente precisa, parece que é uma intoxicação, parece que a gente só fica vidrado, 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 vidrado nisso, fazer vídeo, fazer vídeo, fazer vídeo, fazer vídeo, porque quanto mais fazer vídeo, quanto mais fazer vídeo, mais as pessoas vão ver, mais as pessoas vão assistir, mais o seu canal vai ser monetizado mais rápido, gente, eu não tô com pressa nisso, sabe, porque o amanhã pertence a Deus, não é a mim, não pertence a mim, pertence ao Senhor, se Deus achar um dia que eu vou ser monetizada, amém, eu tô buscando por isso, eu tô buscando porque eu preciso, eu preciso, mas eu tenho outras prioridades na minha vida, sabe, o YouTube não é minha prioridade, eu tenho família, eu tenho coisas, eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu tô casada, eu tenho outro foco, eu quero estudar, eu quero terminar meus estudos, eu quero trabalhar, eu quero fazer uma faculdade, lógico que o dinheiro daqui sendo monetizado vai ajudar? Vai! Mas isso aqui não pode ser minha prioridade, sabe, gente, tem coisas que eu quero dividir com vocês, que aqui eu não consigo dividir, eu queria fazer outro canal? Sim! Outras pessoas já falaram isso pra mim? Sim! Mas tipo, se eu não dou conta de um, imagina como é que eu vou fazer com dois canais? Fica difícil pra mim, você, dois canais, porque você fica sobrecarregada, você não tem vida, você não consegue sair, você não consegue passear, porque você só fica focada nisso, em dois canais, se eu não dou conta de um, como é que eu vou fazer mais um? E fica com dois, aí eu sou casada, tenho filho, quero voltar a estudar, quero terminar meu estudo, quero fazer curso, como é que eu vou dar conta disso tudo, gente? A gente somos mulher, mas não somos mulher maravilha, filha, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter um tempo pra você, você tem que ter um tempo pro teu marido, você tem que ter um tempo a dois, você tem que ter um tempo com a sua família, com seus filhos, levar seus filhos pra passear, essas coisas todas, nem que você desceu com ele, vai lá numa praça, toma um sorvete, mas você precisa desse tempo, como a gente precisa, ó, tá bem aqui também, se a gente não tiver bem aqui, gente, nada vai dar certo, sabe? Então foque em vocês, foque em vocês também, porque eu vejo muitas meninas focadas, ah, você é minha inspiração, pô, fulana, você é minha inspiração, gente, a pessoa não pode ser sua inspiração, ela é carne e osso igual a você, você quer se inspirar em alguém, se inspira em você, lógico que a gente gosta do trabalho de outras pessoas sim, mas você não pode se inspirar nela, porque o que ela fez pra chegar até ali, de repente você não vai conseguir chegar até ali, você não vai conseguir passar por tudo que a pessoa passou pra chegar até ali, ou de repente você não vai precisar fazer tudo que a pessoa fez pra chegar até ali, você sabe o que ela fez pra chegar até ali? Você não sabe, eu não sei, você não sabe o que eu fiz pra chegar até aqui, eu nem queria gravar nada, eu nem queria um canal, eu nem queria nada, mas eu falei, não, por que não? Vamos, eu tô aí pra isso, as experiências novas, sim, mas isso aqui não pode ser sua prioridade, você tem vida, você tem família, você tem filho, você tem sonhos, não é que o YouTube não vai te ajudar, vai te ajudar, gente, só que muitas das coisas a gente deixa pra lá porque a gente tem que gravar vídeo e é incessantemente, é incessantemente, vocês ficam fazendo isso, fazendo, 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 sabe? E aí muitas das vezes começa um conflito, conflito na família, conflito no casamento, conflito nisso, conflito aquilo, você não consegue fazer outras coisas, o seu horizonte não abre pra outras coisas, o seu mundo parece que você tá com um, eu esqueci o nome daquele negócio aqui que bota assim nos cavalos, né? Não sei assim, que parece que tem um negócio que tampa assim, você só olha pra frente, sabe? Você não consegue olhar pro lado, você não consegue olhar pro outro, você só fica assim, olhando, sabe? Pro YouTube. YouTube, 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 gente, foque em outra coisa, foque em outra coisa também, gente, eu não tô falando pra vocês desistir do sonho de vocês, porque hoje eu tenho um canal também, eu não desisti, não está monetizado, não está com muitas visualizações, não tenho muitos seguidores, muitos inscritos, não tem, mas eu tô galgando, eu tô subindo um degrau de cada vez, é um degrau de cada vez, né? Então foque nisso, gente, espero muito, né? Eu quero muito, gente, compartilhar com vocês outras coisas, outras coisas que tá acontecendo graças a Deus, coisas boas na minha vida também, depois que a gente abre a nossa mente pra outras coisas, pra outras experiências, acontecem coisas boas, nem tá acontecendo, eu só não vou falar nada pra vocês agora, porque é aquilo, né, gente? Se você quer que alguma coisa dê certo na sua vida, não conte pra ninguém, fica pra você e pra Deus. Ah, você quer contar? Você conta pra Deus. Não sai contando sua vida, seu sonho, que você vai fazer o que você, sabe? Depois que dê tudo certo, aí sim você pode falar, você pode abrir. Então aqui, eu quero contar? Quero, mas agora não é o momento pra me contar o que que tá acontecendo. Porque, gente, Dani, você tá sumida, tá sumida. Sim, gente, eu tô sumida, mas eu tô priorizando outras coisas também na minha vida, porque eu não tenho só aqui, eu tenho outros objetivos na minha vida que eu quero aproveitar enquanto eu estou viva. Porque depois que morrer, acabou. Eu não vou mais aproveitar mais nada. Então eu quero seguir outros horizontes, eu quero... Tem coisas boas acontecendo, não posso falar isso. Tem coisas boas acontecendo, sabe? Coisas que todo mundo aí deseja, quem não tem, quer ter. Então coisas boas tá acontecendo. E eu queria compartilhar isso com vocês, sim, queria. Mas pra isso eu preciso de outro canal pra fazer, pra poder compartilhar isso com vocês. E eu não vou dar conta, gente, de outro canal, de fazer outro canal pra poder compartilhar essas coisas com vocês. Mas se vocês quiserem um spoilerzinho sobre de tudo o que tá acontecendo, vocês deixam no comentário que eu trago pra vocês, gente. Foi aqui mesmo, foi um desabafo, tá? Foi um desabafo. Até que, gente, meio torta que eu não dou na coluna ainda. Mas eu creio que vai estar tudo certo, tudo já deu certo em nome de Jesus. Eu creio que Deus tá no controle de tudo, não cai uma folha da árvore, senão a permissão do Senhor, senão Deus está no controle. Coisas ruins, gente, acontecem. Não é que é pra Deus, não pra Deus tá te punindo porque você fez a coisa errada, não. Muitas das vezes Deus permite acontecer aquilo ali pra você crescer. Tem um louvor que eu gosto muito. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte. É pra você crescer. Então, gente, sempre é pra gente crescer. Pra lá na frente a gente dar um testemunho bom, glorificar o nome do Senhor. Quando você passa por essas coisas, gente, tem um propósito. Não é pra te punir. Deus não te pune. Deus tá te ensinando o que você tem que fazer. Porque lá na frente você vai ter um bom fruto pra você. Então Deus tá te ensinando aqui agora. Vai doer. Vai. Mas lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Você não pode passar por um processo sem você sentir dor, sem você se irar, sem você ficar magoado. Não pode porque isso aí tudo é um processo. Eu passei. Vocês vão passar. Quem entende o que eu tô falando, sabe do que eu tô falando e já passou ou vai passar. Tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tá, gente? Vídeos aqui é sexta, sábado e domingo. Foi assim que eu fiz uma enquete. Vocês gostaram aí. E nem todo final de semana, gente, eu consigo postar vídeo como eu já expliquei. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês voltam no vídeo tudo de novo que tá bem explicadinho pra vocês. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mesmo um desabafo. Foi contando um pouquinho o que que tá acontecendo. Eu não tive a fundo como contar, gente. Porque como eu já falei... E outra coisa, gente, eu vou falar pra vocês assim que a gente procurar ajuda não é vergonha. A gente procurar uma terapia, alguma coisa, uma pessoa pra ajudar a gente. Deus ajuda, ajuda sim. Mas tem coisa que é no seu interior. Tem coisa que só um especialista como o Senhor também pode te ajudar. Mas tem um profissional pra isso. Também pra poder te ajudar. Porque muitas das vezes a gente acha que o erro tá em nós. E às vezes o erro não tá em nós. E tanto as pessoas falarem pra gente que o erro tá em nós. Que pessoas que não é do seu convívio. Pessoas que... Sabe que não faz nenhuma diferença na sua vida. Mas que... Muitas das vezes as pessoas que... Que te machucam, que te apunhalam pelas costas. É as pessoas que tão perto de você. Então... E a gente fica dando ouvido isso. E às vezes dizem... Não é possível que é comigo. Não é possível que tá acontecendo isso. E muitas das vezes não é com você. Porque, gente... Eu vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas querem ver vocês bem. Muitas... Muito poucas pessoas querem ver você bem. Mas não melhor do que elas. Então vocês foquem nisso. Pessoa que te abraça. Dá tapinha nas costas. Pessoas que dão risinho até aqui. Parece aquela risada do Coringa que vem até aqui. Aquele sorrisinho amarelo. Pessoa que não te olha no olho. Que não fala com você olhando no teu olho. Vigia. Vigia. Porque a gente pensa que é amigo. Não é. E a pessoa que mais te machuca. Vocês sabem quem são, né? Não é as pessoas de fora. É as pessoas de dentro. Então, gente. Foi mesmo um desabafo aqui pra falar pra vocês um pouquinho que eu sumi. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo. E deixa um likezinho aí. Compartilha. Tá? Que aí vocês vão me ajudar aí a crescer mais e mais o canal. Vocês vão me ajudar aí a monetizar o meu canal. A começar a ganhar um dinheiro, gente. Porque eu não ganho nada. Se vocês verem, tem alguns vídeos meus. Parecendo um anúncio, gente. Mas eu não ganho nada. Porque eu ainda não estou monetizada. Eu só vou começar a ganhar alguma coisa quando eu monetizar. Quando eu tiver os mil inscritos que eu já tenho. Mas faltam as horas. Que é muitas horas. Né? Eu estou com três mil e poucas horas. Então, ainda falta horas pra chuchu. Pra casa tem processo pra monetizar. Então, peço a ajuda de vocês. Que vocês assistem. Compartilha o vídeo. E deixa um likezinho pra vocês poderem me ajudar aí. Tá bom? E me ajudarem, gente. A monetizar esse canal aí. Porque a Dani está precisando bastante. Valeu? Então, beijos meus amores. Vou ficar por aqui. Gente, vocês gostaram do meu cabelo? Estou em transição, gente. Mas eu até acabei. Fiz uma... Gente, eu fiz... Vocês acreditam que eu fiz progressiva nesse cabelo, gente? Fui no salão. Gastei 130 reais. Pra fazer esse negócio aqui. Gente, mas foi em maio, junho. Por aí. E o cabelo não ficou liso. Olha isso, gente. Eu molho o cabelo. Passo um cremezinho. Que eu gosto muito. E olha como é que fica o cabelo. Nada de liso. O cabelo que dá cacheado. Mas eu amo o meu cabelo assim. Vocês gostaram, gente? Deixa no comentário. Se vocês gostaram dos meus cachinhos, gente. Eu amo o cabelo cacheado. E é natural, tá, gente? Só que eu fiz uma progressiva pra alisar ele totalmente. Ele não alisou totalmente, gente. Ele ficou assim, ó. Então eu não vou pagar mais nada pra fazer nada nesse cabelo. A não ser molhar e passar um creme. Hidratar bem. Que tá lindo pra chuchu, ó. Olha como é que tá bonito, gente. Tá bem cacheadão. Ó. Bem cacheadão. E o maridão a gosta. Gosta muito assim, gente. Então, gente. Vou ficando por aqui. Beijos, meus amores. Ficam todos com Deus. E lembre-se. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará, tá bom? Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.